Para comemorar o dia das crianças que está chegando, os cerca de 800 alunos desta unidade de Brasília do programa Forças no Esporte tiveram um dia especial. Além de receberem presentes doados pela Receita Federal, o pula-pula, futebol de sabão, escalada, pipoca e algodão doce fizeram a alegria da criançada. O programa Forças no Esporte oferece atividades esportivas, culturais e aulas de reforço no contraturno escolar. Também oferece alimentação saudável e de qualidade, campanhas educativas, orientações de civismo e desenvolvimento de habilidades profissionais. São crianças que vêm de comunidades carentes, com vulnerabilidade social e, muito importante, todas oriundas de escolas públicas. A Alice começou a participar do projeto neste ano. A rotina dela começa cedo. A gente chega, vai lanchar, aí a gente vai para a churrasqueira, onde nós colocamos nossas mochilas, a gente pega e vai para os esportes que nós queremos. Este é o terceiro ano do Caleb no Forças no Esporte. Ele gosta de futebol e joga como atacante, mas pretende escolher outra profissão quando crescer. Eu quero ser analista ambiental do IBAMA. O programa é desenvolvido em parceria entre três ministérios. O do esporte fornece material esportivo e faz o pagamento de professores e estagiários. O do desenvolvimento social é responsável pela alimentação. Já o da defesa, por meio das Forças Armadas, oferece a estrutura, serviço médico, odontológico e de assistência social, transporte e monitores. O que nós procuramos é resgatar dessas crianças, para que elas tenham um período completo, não só a parte da sua escola, como a parte de prática esportiva. Obrigado. Obrigado.